Prepare o bolso esta semana. A partir de quinta, primeiro de fevereiro, a gasolina, o diesel e o botijão de gás vão ficar mais caros. É que começa a incidir as novas alíquotas do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços aprovadas pelos governos estaduais em outubro do ano passado. O ICMS da gasolina vai saltar de 15 centavos para 1,37 por litro. De acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o valor médio passaria de R$ 5,54 para 5,71 por litro. Já no caso do diesel, a incidência do ICMS vai de R$ 12,00 para R$ 1,06, o que vai fazer com que esse combustível suba para mais de R$ 6,00 o litro. Sobre o gás de cozinha, o valor definido foi de R$ 1,41 o quilo. No caso de um botijão de 13 quilos, o preço médio sai de R$ 100,98 para R$ 103,60. Este vai ser o primeiro aumento depois da mudança de cobrança do ICMS. Antes, esse imposto era calculado em percentual sobre um valor estimado de bomba dos produtos. Agora, as alíquotas são calculadas em reais por litro. Então, vamos lá. Então, vamos lá.